E aí galera, nós estamos em Vegas, como vocês sabem, e a gente tava precisando do hotel aqui, vou ver a cachoeira ali atrás, é... tem uma música no fundo, foda-se, porque, sei lá, se quiser a flag dá. Aqui é muito foda, tá quente pra cacete, e eu sei lá, cara, mas tá até ventando agora também, o Rafa e meu irmão tão ali, e a gente vai passar a Vegas da noite ainda também, eu vou ver o show do Michael Jackson aqui, o One do Circo de Soleil, não, o Michael Jackson morreu, né, mas é o show do Circo de Soleil, vou mostrar um pouco aqui essa área, como é que é pra vocês, tá bom? É isso aí.